Fala aí pessoal, Xandão na Constituição na Área. Pessoal, nós vamos fazer uma concretagem desse piso aqui. Vamos utilizar o cano PVC, que é aquele cano de água, para estar servindo como nossa mestra. Lembrando que se a gente fosse fazer uma mestra normal, a gente que tem experiência a trabalhar, a gente consegue puxar esse concreto, mas tem que ter alguns cuidados para que a mestra não venha afundar. Esse tipo de mestra aqui que a gente faz, qualquer um consegue puxar, porque a nossa régua vai ficar justamente assim. E eles vão servir de guia. Então, qual é o segredo para que a gente venha colocar esse cano aqui, bem niveladinho? A gente tem um ponto de nível, certo? A gente bate o nível, a gente tirou já o nosso ponto de nível e já sabe a altura que a gente vai precisar desse concreto. Então, aqui está todo com 91. Eu coloco 91 numa ponta, 91 na outra ponta e coloco a linha esticado e elevo esse tubo com o próprio concreto, ele na linha. E assim o nosso tubo vai ficar todo por igual. Aí, a vantagem da gente estar fazendo dessa forma, é o que eu falei com vocês. Eu vou estar mostrando vocês, na hora da gente puxar o concreto, alguns segredos, uns detalhes, que tem que se tomar, é não forçar a régua. A gente vai puxar levemente o concreto. Pode que ela serve de trilho aqui. Aí, vocês vão me perguntar, Xandão, e depois desse cano? Depois desse cano, a gente vem e retira ele. Vai retirar e tampa com a massinha. Aqui, a gente já fez um piso. Olha só. Com o tubo, eu soltei ele aqui um pouco para que vocês venham ver como é que ele fica. Na hora que esse piso, ele secar, eu venho ali com a colher, levanto e ele vai sair inteirinho. Então, vou mostrar a vocês a forma de puxar para que vocês venham conseguir fazer o contrapiso de vocês. A pessoa que não tem experiência, às vezes ela vai utilizar a régua e vai comer a mestra, é onde o contrapiso fica todo ondulado. E lembrando, a gente não faz a desempenadeira. A própria régua, a gente vem acertando. O segredo é não botar força na régua aqui. Vê, dá uma olhada aí, que com uma mão eu venho cortando. Então, olha lá, ele já serve, o cano já serve de guia. Aí, segurou. Tá vendo aí? Certinho ali, na régua. Buraquinho que tiver, joga um pouquinho da massa. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Vou preencher aqui o canto. Vou preencher bem aqui. Aí, vou puxar, ó. Pega bem aqui, ó. Aí, eu venho, olha lá. Lá do outro lado, olha lá. Olha lá. Então, a minha régua, pega ali, olha lá. Ela tá bem encostadinha. Não precisa sarrafiar, tá? A própria régua. Eu já puxei. A gente vai colar o piso, ó. Assim mesmo, ó. Então, olha lá, ó. Não tem aquele perigo da mestra afundar, porque o cano não deixa. Ó. Ela serve de guia ali, ó. Em cima, ó. E vai embora, ó. Não tem dificuldade alguma pra tá fazendo esse tipo de trabalho. É a forma mais fácil o pessoal que tá começando fazer dessa forma. Porque aí você não afunda a régua. Vocês viram o segredo aqui, ó? Não precisa de força. É jeito, ó. Tem isso aqui, ó. Xandão. Preciso passar a desempenadeira? Não precisa passar a desempenadeira. Às vezes, o chão fica com muito buraco. Porque o cara vai, ó. Tá desempenadeira, desempenando, desempenando. Acaba criando buracos no seu piso. Então, essa é a forma aí mais fácil que a gente encontrou pra tá puxando o nosso concreto. Já vem nivelado. É só colar o piso. A gente tá finalizando a nossa concretagem aqui, ó. Pô, vou falar pra vocês. Muito, muito, muito mais prático dessa forma. Tá fazendo desse jeito? Pô, você não precisa se preocupar em afundar a mestra. Ficar com aquele cuidado. Pô, se eu der a bobeira, eu vou afundar a mestra. Aqui, pô, muito, muito simples. A gente faz rápido. Ó. Tira o excesso. Tá aí, ó. Nosso piso finalizado. Precisou de um pouquinho, ó. Só botar assim, ó. Lembra que eu falei com vocês que a gente não precisa usar a desempenadeira? Dessa maneira aqui, já fica top. Então, ó. Muito rápido. A gente fez o nosso piso. Olha lá. Pode ver que minha régua tá correndo lá no cantinho, em cima da mestra, ó. Ó. Então, pessoal, é isso aí. Essa foi a dica. Não deixa de se inscrever. Deixar o like, comentar e compartilhar. Xandão na construção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.